e vamos agora conversar com o coordenador da faculdade vencer lá o Brás Gustavo Tomazini Tomazini é um prazer recebê-lo bom dia bom dia Otávio bom dia ouvintes do programa eh Conexão Itajubá da Panorama da Panorama FM é um prazer estar aqui com vocês tá Gustavo nosso assunto hoje é leishmaniose a leishmaniose sempre foi preocupação de saúde no Brasil agora vamos começar explicando o que é isso que o nome é um nome interessante não vou dizer que é um nome bonito porque ele até assusta né mas o que é a leishmaniose? A leishmaniose Otávio é um é um protozoário um parasita né que é transmitido pela picada de um inseto que é um mosquito chamado lutzomia tá e é um mosquito bem comum na região a qual a gente vive portanto né evidentemente é uma doença que sempre tem o potencial de aparecer onde nós vivemos e quais são os sintomas dessa doença? Tem dois tipos de leishmaniose né nós temos a leishmaniose tegumentar e temos a leishmaniose visceral né então no caso vamos falar um pouquinho da leishmaniose tegumentar a leishmaniose tegumentar né a leishmaniose tegumentar né ela aparece ela se manifesta com feridas né na superfície da pele então feridas assim geralmente em dolor né levemente aprofundada né com borda né borda um pouquinho aumentada da superfície da pele aprofundada né que pode começar com uma ferida única e ela pode se estender com uma metástase né por outras feridas na pele né aumentar o número de feridas até chegar numa região mucosa por exemplo como nariz né e começar a causar uma degradação dessa estrutura. Mas isso essa pequena ferida é decor é consequência da picada do inseto? É consequência da presença da leishmania né então o inseto pica geralmente a primeira ferida aparece no local da picada né posteriormente ela migra para outras regiões da pele do início ao surgimento de outras feridas também. A leishmania eu queria que você repetisse é é é é um micróbio. É uma é um protozoário. Protozoário é como é como é como a doença de Chagas. Exatamente. E a transmissão por um protozoário também. Isso como a doença de Chagas que é causada pelo triporossoma cruzi isso né com a malária que é causada pelo plasmódium né todas essas doenças são doenças causadas por protozoários tá evidentemente a leishmaniosa ela não é contagiosa então uma pessoa com leishmania não passa a leishmania para outra pessoa nós dependemos da picada do inseto. Então assim quando a gente tem o vetor né com a lutzomia né o mosquitinho lutzomia nós temos a chance evidentemente né de transmitir a leishmaniose né entre a população né. Através do mosquito. Através do mosquito. Não contato de pele nada disso. Não existe. É através da picada do inseto mesmo para completar o ciclo da doença. Essa essa a esse esse protozoário a leishmania ele é é ele é característico desse inseto desse mosquito. Não. O mosquito adquire. O mosquito adquire né ele faz parte do ciclo vital né. Então nós vamos encontrar o que? É bacana você perguntar Otávio que a gente fala um pouquinho sobre o ciclo da doença né. Então geralmente você vai encontrar alguns animais silvestres roedores primatas que tem a leishmaniosa tergumentar. Então quando você fala roedores é tá falando de gambá de rato de coelho. Sim né. O gambazinho marsupial também foi bom colocar né. E quando a gente pensa também nesses animais né. Eles têm a picada do inseto e o inseto pica outros animais na floresta. Então você tem o lutzomia né. De áreas urbanas e tem lutzomia de áreas mais rurais né. Mais afastadas. A questão muitas vezes é quando entra o cachorro nessa história. Então a pessoa vai passear com o cachorro né. O cachorro acaba sendo picado né. O cachorro é da roça né. Acaba sendo picado por um mosquito contaminado. Aí você desenvolve a leishmania no cachorro. Esse cachorro quando ele veio para o convívio da população na comunidade né. Ele é um reservatório de leishmania e as picadas que os mosquitos urbanos dão nesse cachorro podem vir a transmitir leishmaniose para os homens. É assim que se dá né. Essa interface entre o ciclo né. Rural né. O ciclo silvestre com o ciclo urbano da doença. Os cavalos também podem adquirir o essa podem ser picados e fazer a transmissão? Podem mas se não me engano é um pouco mais difícil de ocorrer viu Otávio. É mais mesmo os cães que estão envolvidos no ciclo né. Sim sim. Ou seja então o transporte vamos dizer do do da leishmania para dentro da zona urbana se deve através de cães. Isso se deve através dos cães né. Por isso é importante também né. O primeiro sinal de ferida é você procurar um veterinário né. Para cuidar do seu animal de estimação. Agora o cachorrinho e tudo. Como é que é a característica dessa ferida Gustavo? Então geralmente ele é uma ferida indolor Otávio tá. E por ser uma ferida indolor muitas vezes a pessoa negligencia a ferida. Então passa uma pomada passa um antisséptico acha que por isso né. Já se resolve. Então ela tem a borda um pouco elevada na pele né. E um pouco profunda dentro né. Mas não é uma ferida que chame a atenção porque ela não secreta né. Ela não tem um odor. Ela não secreta se ela não tiver infectada né. Porque às vezes a pessoa pode se contaminar com a bactéria também por ter a ferida aberta né. Certo. Então a pessoa não tem assim aquele mau cheiro não tem nenhuma característica assim que seja é nociva né. Então muitas vezes a pessoa põe um band-aid, põe uma pomada e vai seguindo a vida né. Só se preocupa quando tem uma quantidade gigante de feridas pelo corpo. Eu queria que você falasse agora já que eu interrompi do ciclo da doença. Como é que como é que ela se manifesta e e se existem épocas para essa manifestação. Então o período assim do ano não tem assim uma prevalência né. Lembrando que aqueles períodos mais quentes né. Com chuvas e mais quentes você aumenta a taxa de proliferação do inseto. Então a transmissão dessas doenças por picada de inseto elas acabam né. Sendo mais intensa nesses períodos. Isso é normal acontecer. Mas pode acontecer no inverno, pode acontecer em qualquer período do ano também. Tá. O ciclo da doença é basicamente né. Picada de inseto, a manifestação dela né. No tecido cutâneo e quando o animal infectado é picado pelo mosquito ele continua né. A transmitibilidade da doença. Então é um ciclo muito simples né. O que envolve esse trâmite mesmo entre os animais que vivem na área silvestre para os animais que vivem na área urbana né. Você vai encontrar tanto lutzomia que é o mosquitinho silvestre quanto urbano. Então geralmente essa situação acontece e é isso que perpetua o ciclo né. Da doença né. Ô Gustavo e sendo assim não existe vamos chamar assim uma uma epidemia de leishmaniose. Ela é uma doença que é constante durante o ano o quase o ano inteiro. Não já houve casos de epidemia. Ah sim. Já tivemos situações no Espírito Santo em vários locais que chegou a ser epidemia sim né. Mas basicamente por que né. Teve a questão do contágio elevado de cães de rua né. Sim. E posteriormente esses cães de ruas contaminadas eles viraram o que? Eles viraram reservatório né. Pra doença urbana. Então as pessoas acabaram sendo picadas né. Evidentemente dando a continuidade a doença. Existe registro de leishmaniose em Itajubá ou na nossa região ou Gustavo? Em cães já. Em animais já. Em cães já existe sim. Eu já ouvi né. Recentemente inclusive com a veterinária que trabalha com a gente né. Ela comentou que teve sim registro de cães né. E então assim a possibilidade de chegar até um homem existe. Ou seja se tem um cão é porque não há um cão apenas né. Existem vários que ainda não foram detectados. Isso né. Então existe a possibilidade de chegar e é importante a gente ter conhecimento. No tratamento de leishmaniose ele é gratuito pelo SUS tá. Mas a gente pessoa tem que procurar o quanto antes porque né. Se ele chega numa região mucosa como nariz né. Ele pode causar uma lesão permanente né. Com degradação de aba né. Nasal tudo mais né. Pra evitar uma cicatriz algo permanente. Essa outra questão que eu queria outra pergunta que eu gostaria de fazer. Essa doença ela se limita a uma simples ferida ou ela tem consequências mais graves? Não assim é geralmente ela é superficial né. Diferente da visceral né. Que tem uma gravidade bem maior né. A cutânea ela geralmente é limitada aos tecidos né. Da superfície da pele mesmo né. Mas assim antigamente chamava-se de úlcera de bauru. Né. Então teve casos de pessoas que perderam né. O nariz né. Tiveram lesões grandes a ponto de perder a nariz tudo em função da doença né. Não procurar o tratamento a tempo de fazer né. A correção né. É a correção do eliminação do parasita. Mas pra eliminação desse parasita é preciso medicamento ou ele. Não. Tem que ser medicamentado. Tem que ser medicamentoso. Então se desconfiar procura logo um posto. Inche né. Deu umas feridas na pele. Duas semanas a ferida não regrediu tá. Você tem que procurar imediatamente ajuda. Ou começou a surgir metástase né. Começou a abrir outras feridas próximas né. Em outros locais da pele. Procurar ajuda o mais rápido possível do posto de saúde. Antes que a doença prolifere. Lembrando querido ouvinte que não ela não passa de uma de uma pessoa pra outra. Não. Ela passa através da picada de um mosquito que na época de 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 calor ele prolifera com mais facilidade. Como todo mosquito né. Como todo mosquito né Otávio. Gustavo na faculdade Venceslau Brás as pessoas podem ter mais informações sobre essa que é sobre a leishmaniose? Claro Otávio. Quem quiser quem precisar pode entrar em contato com a gente na faculdade Venceslau Brás né. E nós temos o prazer de esclarecer sobre essas e outras doenças né. Outros assuntos relacionados à saúde. Estamos à disposição. Perfeito perfeito. Gustavo então muito obrigado por mais essa né. Sempre com esses assuntos super importantes relacionados à nossa saúde trazendo aqui a com antecipação no Conexão Itajubá. Significa que nós já temos um animal que já está eh já foi detectado infectado aqui em Itajubá e isso pode e com isso é fácil deduzir que existem outros então a leishmaniose pode estar circulando aqui já entre nós. É isso? Perfeito sim. É isso aí. Gustavo valeu obrigado. Eu que agradeço Otávio um grande abraço a todos. Esse foi Gustavo Tomazini, coordenador da faculdade Venceslau Brás participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.